Doutor Stone, vale a pena? Se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que muito bem, porque hoje temos um vale ou não vale a pena, o mangá de Doutor Stone. Primeiramente, lógico, eu queria agradecer a editora Panini por me enviar o mangá pra fazer uma análise. Esse pequeno e singelo review pra vocês é o marco no canal, a primeira vez que a Panini me manda o mangá. E estou muito feliz, ainda mais por ser esse mangá. Pra quem já acompanha o canal há um tempo, sabe que Doutor Stone foi eleito o mangá do ano de 2017 aqui pelo canal. Além do que a arte também é do meu autor favorito do momento. Então você deve estar somando as coisas aí, né? Panini me deu o mangá, melhor mangá de 2017 eleito pelo canal. E autor favorito, claro que eu vou puxar a sardinha do mangá. Confesso que sim, meu lado fandom está se coçando aqui inteiro. Mas prometo ser o mais parcial possível pra vocês e levar todas as informações pra que desperte a sua curiosidade. Afinal, quem diz se vale ou não vale a pena é você. É, tá bom. Muito feliz com a Panini ter me mandado esse mangá. Vou conseguir fazer uma análise muito mais detalhada pra vocês. Um conteúdo mais rico. E é muito legal ver essa aproximação das editoras para com a gente que cria conteúdo pra elas. E pra vocês que vão comprar esses mangás. Então, mais uma vez, editora Panini, muito obrigado. Doutor Stone tem o roteiro assinado por Hichiro Inagaki, criador do ótimo Ayo Shield 21 ou Ayo Shield 21, como você preferir. Considerado por muitos, um dos melhores mangás de esportes já criados. A arte fica por conta de Boyd, autor de Sunkin Rock e Origem. Boyd é um artista de mão cheia. Um dos melhores da atualidade. E aqui, em Doutor Stone, não é diferente. O mangá atualmente conta com 7 volumes e ainda está em andamento lá no Japão. Desembarca aqui no Brasil pelas mãos da editora Panini. Já em seu novo formato, aquele de 13,7 por 20 centímetros com 192 páginas em papel off-white. Um preço sugerido de capa de R$ 21,90. Esse formato ficou muito bonito. Eu gostei bastante dessa mudança saindo do jornal para o off-white, que é um papel de altíssima qualidade. Vai fazer os seus mangás durarem muito mais aí na sua prateleira, na sua belíssima coleção. Então está aqui, Doutor Stone é capa, muito bonita. Gostei dessa variação que a Panini fez. Vamos ver com o selinho da Shonen Jump agora. Aqui temos uma mensagem do Hichiro Inagaki. Não vou ler, vocês leem quando vocês comprarem o mangá. Na primeira página, vocês vão ver que já tem um bom detalhe aqui de como é a arte do Boit. Ele detalha bastante. Inclusive, aqui temos uma página dupla. Se você procurar, você acha inclusive o wallpaper dessa imagem. É bem bonita ela pintada, tá? A cor de Doutor Stone, no geral, é bem bonita. Então tem os wallpapers muito legais sendo feitos. Aqui já temos o novo papel, o papel mais gostoso de pegar. Para você que é um sommelier de papel e gosta, o Off-White tem um acabamento bem legal. Tem uma textura mais interessante do que o papel jornal. Não é tão frágil. Geralmente, o papel jornal você tinha um problema de... Às vezes, somente de pegar a página e você acabar rasgando ela. Com o Off-White é um pouquinho mais grosso. Então vale a pena ir no investimento um pouquinho mais caro. Uma qualidade melhor. Olha os detalhes de quadro. Quando tem explosão. Olha que legal os quadros da transformação. O Boss é muito detalhista. Como vocês podem ver aqui, como se transforma estátua em rachaduras, detalhes. Vocês vão ouvir isso bastante na série. Porque ele detalha muito os seus desenhos. Aqui temos uma homenagem ao Einstein. Muito legal. O humor de Doutor Stone está muito presente nesses tipos de rosto. Tem basicamente três tipos de humor aqui. Que é o humor com essas faces engraçadas. As piadas. E aquele humor mais eti, né? O humor mais fanservice que também está presente na obra. Mas olha os detalhes da página. Muito legal. Bem detalhado. Cesto de frutas. Na história, o mangá se inicia aí aos berros. Quando o jovem Taiju declara o seu grande amigo, o seu colega, o cientista, Sanku Ishigami. Que ele irá revelar todos os seus sentimentos mantidos por ele durante cinco anos. Para Yuzu Hira, seu crush secreto de longa data. A confissão estava marcada que ocorreria debaixo de uma árvore de cânfora. Onde seria o mais romântico possível. Logo ali do lado da escola. Os dois estavam lá. Mas antes que Taiju conseguisse dizer qualquer coisa. Um evento cataclísmico, improvável e muito misterioso ocorre em todo o mundo. Mundo esse que é varrido e tormado por uma onda de luz misteriosa. Transformando todos que tocaram, que viram essa luz em estátuas de pedra. Taiju acaba usando o seu corpo para proteger a sua amada. Mas ao ser atingido por essa luz misteriosa, sua visão escurece e ele se torna incapaz de se movimentar. Todos os seus outros sentidos começam a desaparecer como se virasse uma estátua. Seus esforços agora estão todos focados em não perder a sua consciência antes de poder se declarar ao seu amor da vida. Olha que linda história. Bem, passam-se pouquinho tempo, quase 4 mil anos, só isso. E o nosso herói finalmente consegue se libertar de sua prisão de pedra. Totalmente desorientado, nu e bem abalado com o que acabou acontecendo. Ele tenta entender o que aconteceu. Mas o mais importante, ele quer saber como está a sua amada. Como ela ficou. Por sorte, aquela árvore de cânfora, onde a confissão deveria ter ocorrido. Protegeu a garota ainda petrificada. Preservando o seu corpo por todos esses anos. De bônus, Taju ainda conseguiu achar o seu colega Sanku que teria despertado alguns meses antes. Agora, esses dois jovens têm a missão de levar esse mundo decadente e apocalíptico a uma nova era moderna. De onde ele nunca deveria ter saído. Enquanto também tentam descobrir o que aconteceu 4 mil anos atrás. O que era aquela luz misteriosa. Mesmo essa descrição pequena não constrói adequadamente este mundo. E demonstra a força que essa obra tem. Que essa história poderosa tem para passar para vocês. Os dois personagens começam a descobrir como criar uma solução líquida. Para que traga as pessoas de volta. Para que retire a pedra dessas pessoas. Para que traga de volta a vida os seus corpos. Mas quando eles são atacados por um leão. Porque a selva tomou controle de todo mundo. Eles descobrem o corpo petrificado de um colega de classe. Chamado Tsukasa Chichil. Um lutador incrível. E eles escolhem trazê-lo de volta a vida. Para poder salvá-los desse leão. O problema surge. Esse é o ponto chave da obra. Quando eles descobrem que Tsukasa. O cara que eles libertaram. Da estátua de pedra. Está destruindo outras estátuas de pessoas idosas. Ele acredita que pessoas idosas. Pessoas gordas. E qualquer pessoa que não corresponda ao seu estereótipo. Do que ele imagina ser perfeito. Apenas criarão leis. E tentarão fazer as coisas como eram antigamente. Então ele resolve matá-los. E começa a destruir todas as pedras. Ele quer começar um novo mundo. Ele acha que apenas pessoas jovens e fortes. Deveriam ser libertadas. Obviamente que Sanku e Itajú não concordam. Inicia então uma jornada para encontrar novos recrutas. Para criar o seu Kingdom of Science. A única defesa aí contra Tsukasa. Bem como criar uma era de ferramentas modernas e tecnológicas. Então temos uma história com muita ficção científica. Várias sacadas geniais para se criar as soluções. Nosso cientista maluco consegue formular as ideias mais incabíveis possíveis. Para resolver todos os problemas. Obviamente que adolescentes sozinhos e um mundo morto. Nos remete muito a uma das maiores obras da literatura mundial. Uma leitura quase que obrigatória ao Senhor das Moscas. Devido a todo esse conflito criado pela juventude. Um dos pontos fortes da série. Eu tenho que ressaltar é o humor. Algumas vezes é utilizado em pontos onde não há necessidade de estar presente esse humor. Mas no geral ele agrada bastante. A escrita de Nagaki é simplesmente perfeita. Eu adoro. Os diálogos. As conversas entre os personagens. Soa bastante natural. Parecendo assim uma conversa bem real. Podemos dizer assim. Eu indiquei essa obra para um amigo meu. E ele me perguntou. Nossa, mas o que você viu de tão legal nessa obra? Eu achei ela ok. O que você viu de tão incrível? Basicamente uma era onde só temos shonen de magos e isekais. Personagens que morrem e vão para outro mundo. Doutor Stone é um autêntico e corajoso mangá que subverte todas as temáticas shonen fights normais. Usando a ciência de reconstrução como forma de progressão na história. Então não temos as batalhas, os battle shonens acontecendo aqui. Tudo é resumido através da ciência. E isso é o ponto forte de Doutor Stone. Torna ele diferente e bem autêntico. Ele foge desse nicho que só quer agradar. Que só quer levar para os fãs a mesma coisa de sempre. Por isso Doutor Stone é um oásis no meio de um deserto. Onde todos os mangás, não vou dizer todos. Mas a grande maioria de mangás shonens seguem a mesma receita de bolo. Então comparado com os outros mangás shonens do momento. Tirando claro os astros né. Boku no Hero, One Piece. Não dá para comparar. É um mangá bem divertido, bem autêntico. Que vai fazer você fugir um pouquinho da sua zona de conforto. E te proporcionar uma leitura bem gostosa, bem legal. Falando um pouquinho da arte. Eu simplesmente adoro a arte do Boyce. Até agora eu não vi um único capítulo em Doutor Stone. Em que eu não fiquei totalmente impressionado com os detalhes. E a atenção que foram dedicados para desenhar aquelas páginas. Especialmente nas páginas duplas. O que é bem interessante. Eu fico ainda mais impressionado. Considerando que Boyce também está fazendo o seu mangá semanal. É semanal e olha só. Chamado Origin. Que é um dos melhores mangás aí também da atualidade. E ainda consegue tempo para fazer a arte de Doutor Stone. Então parece uma quantidade ridícula de trabalho. Mas ele consegue manter essa incrível qualidade de trabalho. E periodicidade nos trazendo uma arte muito bela. Uma das mais bonitas do momento. O que é legal porque os personagens de Doutor Stone são desenhados. Para que parecer todos eles têm cicatrizes visíveis. Como se fossem rachaduras na pedra. Isso acaba nos ensinando um pouco sobre cada personagem. E seccionando cada um deles antes mesmo de conhecê-los. Tornando cada um realmente único. Por exemplo conseguimos ver que os mocinhos parecem ilegais. E os bandidos sempre parecem zangados. Quando são desenhados com esses detalhes. De rachaduras em pedras com seus olhos. Falando agora do casamento do roteiro com a arte. Ela acaba criando uma coisa única que pode passar despercebido. Na maioria das vezes para quem está fazendo a leitura. Por exemplo quando um personagem diz uma frase. Ou uma metáfora mais poética como podemos chamar. Bois realmente desenha uma imagem para acompanhar aquela frase que foi escrita. O que realmente é impressionante. Doutor Stone é o começo também para a vinda dessas obras incríveis desses autores. Como o próprio Isle Shield e Origem ou Sunken Rock. E por isso que eu fiquei empolgado quando foi anunciado para a Prima. Olha só esse aí sou eu gritando no anúncio da série. Porque é uma série com muito potencial. Muito divertido e só vem melhorando a cada capítulo. Os personagens começam simples. E vão ganhando um trabalho bem singular. Em cada capítulo. Em cada adição de história. O mistério que é mostrado no começo. Nos deixa muito curioso. Para descobrir o que está por trás disso. Quem transformou todos em pedras. O que é aquela luz misteriosa. Uma obra para quem quer sair da zona de conforto. Sem dúvidas nenhuma. Um shonen sem lutas e poderes. Somente a ciência. Homem versus natureza. Homem versus homem. Isso é Doutor Stone. Grande parte da minha empolgação com esse mangá. É sim por conta da vinda de alguma coisa do Boyce. Porque eu acho que ele tem obras fantásticas. E as portas começam a se abrir. Para vir essas duas obras desses autores. Outras obras também. Então tomara que Doutor Stone tenha uma boa venda. Eu espero que você goste dessa indicação. Porque é um mangá que eu particularmente gosto bastante. Inclusive vou deixar um link aqui embaixo. Para quem quiser comprar aí Doutor Stone com desconto. Então aproveitem. Garanta já o seu volume 1. Tá bom galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se. Quem disse vale a pena ou não. É vocês. Por isso deixa aí nos comentários. Vale a pena. O que você achou do Doutor Stone. Está acompanhando o mangá. Vai pegar aí na Panini. Deixa todos os detalhes aí nos comentários. Porque claro. Eu vou mandar para a Panini. Para eles terem um feedback. De vocês aí. Que é a ponta final. De toda a história da chegada do Doutor Stone aqui. Agradeço aí do fundo do coração a Panini. Por ter mandado esse mangá. E vocês também. Que sem vocês não seria possível. Beleza? É isso. Muito obrigado por assistirem. Se curtiu. Manda o like. Compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui galera. Pará.